Querendo visualizar a apresentação também? Sim. Ótimo. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre mais uma patologia do cólon. Na aula passada a gente falou sobre a doença diverticular dos cólonos e hoje nós vamos falar sobre o meca-cólon. A patologia é essa que tem como fator causar algumas etiologias diferentes. Eu posso ter o meca-cólon congênito, eu posso ter o meca-cólon neurogênico, eu posso ter o meca-cólon chagásico, que é o mais comum, que é o que a gente vai tratar com mais detalhes na nossa aula. Mas basicamente o meca-cólon, ele se refere a um aumento do diâmetro dos diversos segmentos do cólon e que é verificado e confirmado através do exame radiológico. E não necessita, para o diagnóstico, considerar a etiologia. Então, a gente tem alguma pergunta no chat aqui? Parece que apareceu. Deixa eu ver. Monique, nós vamos ver ainda, tá? Já a gente conversa a respeito da próxima aula, tá bom? Então, continuando aqui, a etiologia, para mim, ela pouco importa, tá? A sintomatologia, ela vai ser característica para o meca-cólon, independente da sua etiologia, e o diagnóstico também é feito independente disso. Então, a gente vai ter como diagnóstico radiológico o diâmetro do seco, ultrapassando 12 centímetros, o diâmetro do cólon ascendente, 8 centímetros, o cólon descendente e a região reto sigmoidiana, quando maior que 7 centímetros de diâmetro. E aí, esse é um exame radiológico que me permite fazer o diagnóstico de um aumento da região reto sigmoidiana. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um aumento do diâmetro dessa área, aonde foi contrastado, e esse é o exame, aquele mesmo que a gente utilizou para fazer o diagnóstico da doença diverticular, a gente aqui, no caso, está fazendo o diagnóstico agora de um megacólon. Então, um aumento desse diâmetro, e, consequentemente, esse paciente provavelmente apresenta sintomas condizentes com a patologia. E quais são as causas de megacólon, então? Para a gente poder entender a quantidade de causas, a gente tem a doença de Chagas, a doença de Richprung, que é o megacólon congênito, aquele megacólon da criança, o megacólon neurogênico, doenças neurológicas, como distrofia miotônica, o Parkinson, a neuropatia diabética, doenças da musculatura lisa, como esclerodermia, doenças metabólicas, como porferia e hipotireoidismo, o uso de drogas, principalmente as drogas de ação neurológica, aqueles pacientes que fazem uso de medicação contínua, por exemplo, o tratamento da epilepsia, pode vir a desenvolver um megacólon consequente do uso desses neurolépticos. E o megacólon tóxico, que nós vamos ver lá na frente, que é uma dilatação também do cólon, mas está relacionado com a doença inflamatória intestinal, e aí eu tenho um sintoma um pouco diferente dos outros megacólon que a gente citou assim. Então, como a gente falou, a gente vai abordar nessa aula o megacólon chagásico, na nossa região, ainda é o mais prevalente, é o que a gente vai encontrar na maioria das vezes, e aí a gente precisa entender como que acontece essa doença. Então, relembrando um pouco, a doença de chagas causada pelo trepanossoma cruzi, vai ter uma prevalência da doença de 4,2% da população rural, o que permite a gente estimar de 6 a 8 milhões de chagásicos no Brasil. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com alguma consequência, alguma complicação da doença, e uma delas é o megacólon, tá? O acometimento, o tratamento de chagásico... Oi? Todo paciente chagásico vai evoluir para um megacólon ou não? Não. Tem procedimentos que... Não, é só quando está alterado. É, ele tem uma... Algum paciente, ele vai desenvolver de forma diferente o acometimento do sistema, né? Então, como a gente está falando, o trato gastrointestinal, ele é a segunda manifestação mais frequente, perdendo para uma manifestação cardíaca. Mas não é todo paciente que tem o desenvolvimento da doença que vai apresentar o sintoma de megacólon. Então, aqui, o megacólon chagásico, por exemplo, no Brasil, ele é como é que de 2 a 5% dos indivíduos infectados. Então, é uma porcentagem pequena desses indivíduos e, normalmente, vai atingir esse paciente lá em torno dos seus 30 a 60 anos. Então, ele já vai ter um tempo de exposição da doença. E como que acontece essa lesão? Então, a gente vai ter destruição daquelas células ganglionárias e isso vai ocasionar uma alteração, uma modificação na motricidade intestinal. Então, o peristaltismo regular, ele vai ficar diferente. A gente não vai conseguir ter de forma eficaz e, consequentemente, a gente vai ter o segmento distal por conta da musculatura dos sintomas e a gente acaba tendo essa dificuldade de vencer essa resistência e, consequentemente, a gente vai ter dilatação desse segmento. Então, a gente vai seguir por uma incoordenação dessa atividade motora entre colo, sigmoide e reto, o que vai mudar o meu trânsito intestinal. O paciente vai ter um quadro de constipação e, aí, com isso, o intestino grosso distal ele vai responder com uma hipertrofia das camadas musculares com o que a gente faça que ocorra essa estase e a dilatação cólica amontante, né? E, aí, esse paciente vai apresentar um quadro clínico um quadro clínico onde ele vai ter uma constipação intestinal de média de 10 dias essa constipação, a gente fala em média, mas eu posso ter paciente representando 7 dias, 8 dias, 10 dias, 15 dias de constipação então vai ter uma variação mas a média nossa se resume a 10 dias de constipação. Esse paciente vai apresentar uma distensão abdominal às custas da dilatação e o acúmulo de fezes e gases dentro desse colo o paciente pode apresentar disfagia quando tem ainda associado, né? o acometimento do megaesôfago e, aí, o que a gente acaba deparando e fazendo o diagnóstico desse paciente de megacolo, muitas vezes, é devido às suas complicações muitas vezes, os nossos pacientes eles vão chegar ao pronto atendimento apresentando alguma dessas complicações seja o fecaloma seja um volvo de sigmoide seja úlceras por conta de estase com pressão da mucosa da submucosa devido ao acúmulo de fezes e, em alguns casos, onde eu tenho um sofrimento de alça, eu posso apresentar até uma perfuração dessa região do colo dessa região dilatada do colo aí vale lembrar também o pessoal hoje que teve lá no exame da reto-sigmoidoscopia hoje teve a oportunidade de acompanhar uma das complicações, né? não que aquele paciente tenha o megacolo mas ele tinha um fecaloma e aí depois que o assessor ir embora eu fui dar o encaminhamento para que ele pudesse ir ao pronto socorro ao pronto atendimento para fazer a lavagem intestinal e eu conversei um pouco com ele de forma breve, né? não foi uma consulta não foi uma avaliação completa mas ele falou que ele desde que se entende por gente desde que ele passou a entender do seu hábito intestinal ele apresenta essa constipação então provavelmente ele pode ser portador da doença de Rischprung ele pode ter o megacolon congênito então ele vai ter que ser investigado e aí o diagnóstico do megacolon ele é muito simples é um exame antigo que já existe há muito e muito tempo e às vezes ele é esquecido que é o nosso enema opaco ele é o exame mandatório para a confirmação do diagnóstico e determinar esse grau de dilatação e quais são os segmentos acometidos os segmentos comprometidos para que a gente possa definir qual a melhor conduta para esse paciente no exame proctológico a gente vai ter uma dilatação luminal às vezes a gente faz o toque a gente não sente aquele reto com mucosa próxima que a gente habitualmente faz e identifica no toque retal do paciente sem a patologia e eu posso ou não ter a presença de fezes no reto às vezes fezes mais endurecidas a reação de Machado Guerreiro ela vai ser realizada de rotina para esses pacientes mas lembrar que ela é positiva não em 100% dos casos mas em mais de 80% dos casos de doença de chagas e o tratamento desse paciente então primeiro nós vamos separar o megacolum chagásico daquele paciente onde eu tenho o megacolum não complicado então se eu tenho o diagnóstico de megacolum mas esse paciente ele não apresenta alteração do ritmo intestinal eu não tenho que fazer tratamento nenhum para ele não é porque ele é portador de megacolum que eu tenho que obrigatoriamente estabelecer um tratamento então eu vou me atentar ao seu hábito intestinal nos casos onde eu tenho um paciente óligoassintomático eles vão ser tratados normalmente de forma clínica com dieta laxativo de preferências emolientes e enterocinéticos a gente vai evitar a gente vai evitar nesses pacientes com megacolum o uso de fibra né de formadores de bolo fecal porque eu tenho um alto um grande espaço para ser ocupado por fezes então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes eu posso fazer o efeito contrário do que eu espero fazendo um grande bolo fecal ocupando todo o espaço da dilatação e isso prejudicar o meu paciente no ato evacuatório e em alguns casos onde o tratamento clínico ele não é eficiente onde esse paciente mesmo com a mudança do hábito intestinal mesmo com o uso de dieta e laxativos ele não tem resultado efetivo aí esse paciente é um candidato ao tratamento cirúrgico o tratamento cirúrgico quando a gente fala em megacolon ele vai ser destinado de forma eletiva a esses pacientes de evolução prolongada que não tiveram controle à custa do tratamento clínico né seja dieta ou medicamento e aí a gente tem um grande problema nesse tratamento cirúrgico eletivo é que eu tenho numerosas técnicas eu não tenho ainda uma padronização e normalmente isso em cirurgia é uma verdade quando eu tenho muita técnica e eu não tenho uma técnica o termo que se gosta muito de utilizar eu não tenho um padrão ouro é porque ainda não se chegou num ponto de conforto numa técnica adequada pra tratar esse paciente então aqui é só pra vocês terem ideia das possibilidades cirúrgicas por um paciente com megacolo então eu posso fazer cirurgia simples como uma sigmoidectomia uma hemicolectomia esquerda uma retossigmoidectomia com anastomose manual ou até mesmo uma colectomia total e aí posso ainda fazer cirurgias onde eu faço operações de abaixamento coloanal e aí a gente faz uma reta sigmoidectomia abdômino perineal com anastomose coloretal retardada que é a operação de cutite eu tenho a operação de simocen que é uma reta sigmoidectomia abdômino perineal com anastomose coloanal retardada também eu tenho uma reta sigmoidectomia abdômino perineal com anastomose posterior baixa retardada que é a operação de Duramel Haddad então vocês vão guardar esse nome tá é a técnica cirúrgica mais cobrada em provas quando se fala em megacolo então falou lá em cirurgia do megacolo falou-se em cirurgia de Duramel Haddad vamos guardar esse nome esse nome dentre essas três é o mais importante é o que normalmente a gente vai é encontrar na na literatura nas provas nas questões de residência então guardar pensou em megacolo pensou em cirurgia pensou em cirurgia de Duramel e aí também tem opções de operações via abdômino perineal com anastomose mecânica né com o uso de grampeadores onde eu faço uma reto-sigmoidectomia com anastomose termo-terminal cirurgia convencional que a gente normalmente usa pra inúmeras patologias mas também tem a possibilidade de fazer uma reto-sigmoidectomia com anastomose coloretal termo-lateral e aí é o que a gente chama da cirurgia de Duramel modificada é semelhante é porque eu vou fazer uma anastomose posterior né término término lateral desse do colo com o reto e aí o princípio da retomiotomia ela se encontra presente nessas duas cirurgias então hoje o que a gente mais faz pelo menos no nosso serviço é a reto-sigmoidectomia com anastomose coloretal término lateral e aí as complicações essas são realmente pra vocês guardarem no seu dia a dia com certeza vocês vão encontrar é é essas essas complicações no pronto atendimento no posto de saúde é vai estar no dia a dia então o fecaloma que hoje a gente já identificou um né no ambulatório reforçando mais uma vez os meninos tiveram oportunidade de é de diagnosticar de de identificar essa complicação num paciente é acontece 59% dos pacientes com megacolum chagásico é muito mais frequente na região do reto-sigmoideana por conta da musculatura esfinteriana por eu ter um ponto de stop e consequentemente as fezes ali permanecerem paradas por um tempo maior o diagnóstico é a história né ausência de evacuação prolongada então 7, 8, 10 dias sem evacuar posso ter a massa palpável durante o exame abdominal e na literatura ainda descrito o sinal de pausão na fossa e queda né quando se se encontra o fecaloma na região reto-sigmoideana mas também pode acontecer essa palpação se eu tiver o acúmulo de fezes a formação de um fecaloma no colo direito por exemplo então depende da localização exame de imagem ele deve ser é utilizado para o diagnóstico muitas vezes ele acaba acontecendo é devido principalmente por falta de um exame físico adequado então não se faz um toque retal no paciente ou esse paciente mesmo com toque retal não se identificou alteração porque com toque retal não tem como a gente falhar no diagnóstico é é é impossível não se fazer o diagnóstico quando esse fecaloma é mais baixo mas aí às vezes o exame de imagem auxilia quando eu tenho um fecaloma posicionado um pouco mais alto porque eu não consigo sentir o toque por exemplo o tratamento desse paciente ele deve ser feito é com é lavagem intestinal o eu não devo usar aquelas soluções glicerinadas ou o fosfo enema onde eu faço a infusão de 500 ml de uma vez só tá que é o habitual de ser utilizado no paciente constipado é no pronto atendimento aqui eu preciso de uma solução muitas vezes morna gota a gota pra umidificar esse fecaloma e fazer com que esse fecaloma comece a amolecer e consiga é fazer com que o paciente tenha uma evacuação é satisfatória é em alguns casos eu não consigo só com a lavagem intestinal eu tenho a necessidade de fazer o toque retal e realmente com é o dedo de forma digital fazer a quebra desse fecaloma ou às vezes eu tenho até que levar esse paciente pro centro cirúrgico pra que se faça uma raque anestesia e aí a gente faça a remoção manual desse fecaloma aqui um raio-x simples de abdômen mostrando pra gente essa imagem aqui no reto parecendo um miolo de pão se estende aqui também pra fossa ilíaca isso aqui tudo é fezes tá então isso tudo aqui é o que eu identifico normalmente num exame de imagem quando eu tenho a presença do fecaloma essa essa já é uma tomografia então eu tenho aqui bexiga comprimida e aqui o reto né a região da transição reto sigmoidiana tudo com presença nessa imagem miolo de pão toda irregular isso daqui é fezes né então aqui é a presença de um fecaloma quando eu faço esse outro corte né lateral a gente observa aqui a dilatação desse segmento e a presença da grande quantidade de fezes aqui pra vocês terem ideia de como é a distensão né a dilatação normal de uma alça intestinal e aqui essa dilatação com impactação desse conteúdo é ressecado endurecido característico do fecaloma é óbvio que eu não preciso fazer uma tomografia pra fazer o diagnóstico mas isso é um achado de um exame que o paciente fez por algum outro motivo ou às vezes até mesmo por dificuldade no diagnóstico clínico então o tratamento que a gente já falou do fecaloma na maioria das vezes ele vai ser esvaziado manualmente quando tiver o alcance do dedo né ao toque retal ou através do gotejamento retal com soro fisiológico morno em algumas situações a gente tem que remover a porção distal do fecaloma impactado é necessário a gente levar esse paciente para o centro cirúrgico como a gente já falou e a gente acaba removendo tem uma pergunta ali do Lucas ele pergunta se eu entendo que se o fecaloma pode causar um um quadro de obstrução intestinal né se ele vai ter distensão em alguns casos pode tá mas na maioria das vezes o que eu tenho de característica para dilatação é a parada de eliminação de fezes e flatos tá nesse caso aqui o paciente às vezes ele continua eliminando flatos mesmo com a presença do fecaloma por isso que ele não distende na maioria das vezes mas ele pode sim apresentar um quadro de suboclusão ou de oclusão intestinal por conta do fecaloma não é o mais comum não é sempre que eu vou encontrar uma distensão abdominal tá bom Lucas é o volvo de sigmoide então o volvo de sigmoide ele é formado pela rotação de um segmento do colo no seu próprio eixo é girando e torcendo o mesentério o que vai causar sim aqui um quadro de obstrução parcial ou total do lume e como eu tenho a rotação do mesentério eu posso apresentar também sinais de sofrimento e de isquemia intestinal então aqui tá aqui a gente tem uma clínica de abdômen agudo obstrutivo onde o paciente vai apresentar parada de eliminação de gases e fezes o paciente vai ter uma dor abdominal súbita normalmente localizada no quadrante inferior esquerdo é e a gente normalmente né nos pacientes mais idosos mais magrinhos consumidos a gente consegue ver bem essa essa rotação da alça identificar bem essa distensão ao exame físico o diagnóstico do vulvo de sigmoide ele é através de um raio-x simples de abdômen eu posso através da reto-sigmoidoscopia confirmar esse diagnóstico e tratar essa torção também através da reto-sigmoidoscopia me permite visualizar a viabilidade da alça intestinal ver se eu tenho sinais de necrose dessa alça se eu tenho uma mucosa de aspecto normal ou não e aí a imagem do vulvo é essa aqui tá a gente vai ter uma torção desse desse segmento alongado uma torção sobre o seu próprio eixo e aí em alguns casos eu posso apresentar sinais de sofrimento o paciente vai ter então aqui sim uma distensão abdominal aqui é um paciente com o vulvo de sigmoide vocês observarem aqui a gente consegue ver o contorno da alça que vulvolou aqui na região do abdômen então eu tenho um abdômen mais distendido proeminente na região esquerda na região do vulvo do que na região direita essa é a imagem do raio-x do paciente tá aqui está a imagem do vulvo onde eu tenho uma dilatação dessa alça formando essa torção né que assemelha um grão de café então é o que a gente normalmente vai ver na literatura a imagem em grão de café ó tá certo então aqui se faz o diagnóstico de vulvo então vamos guardar também essa imagem que ela é bastante utilizada e bastante cobrada em provas então é guardar que o grão de café representa a imagem sugestiva de vulvo de sigmoide uma pergunta aqui da Monique ela pergunta como complicação do megacolo o vulvo é só no sigmoide ou pode ocorrer em outras porções não Monique ele acontece mais na região do sigmoide primeiro porque eu tenho a questão do meso né da fixação o sigmoide como é mais comum essa dilatação o dólico o cólon o alongamento desse segmento e ele é móvel ele acaba sendo o local que mais torce que tem maior número de torção porque o cólon descendente o cólon ascendente eles são fixos no reto peritone então eles não vão ter torção o sigmoide que é outro que é móvel desculpa o transverso que é outra porção móvel ele não acarreta essa vulvulação tá aqui uma outra imagem nessa imagem que vocês estão observando da esquerda sem o contraste ainda vocês observam aqui a imagem do grão de café aparecendo aqui e aqui eles resolveram fazer o enema opa colocaram infundir o contraste no reto do paciente e aí no local da torção aqui ele faz essa imagem de bico de pássaro então no raio simples de abdômen vai ter imagem em formação do bico de pássaro da torção é óbvio que o que a gente mais faz é o raio simples de abdômen a gente não tem utilizado o menemopato nessa circunstância só com o raio simples de abdômen já é possível do diagnóstico desse paciente e o tratamento desse paciente com vulvo como que ele deve ser feito então o tratamento inicial é descomprimir essa alça e aí isso pode acontecer através da inserção do colonoscópio ou com a passagem de uma sonda através da reto-sigmoidoscopia então a gente faz uma reto-sigmoidoscopia chega até o ponto da torção aumenta a insuflação de ar essa torção tende a se desfazer e a gente passa uma sonda retal calibrosa através dessa alça que estava torcida para que ela não volte a torcer imediatamente né a vantagem de se usar o colonoscópio e o reto-sigmoidoscopio é que eu consigo detectar possíveis alterações isquêmicas locais então se torceu e ali teve um sofrimento de alça uma isquemia eu estou sobre visão direta eu estou olhando né a gente observou isso também lá no ambulatório eu consigo ver a característica e a coloração da alça intestinal muito bem no exame de reto-sigmoidoscopia e é assim que a gente segue nesses pacientes também visualizando identificando o aspecto da mucosa o tratamento cirúrgico desse paciente ele é através da cirurgia de Hartman né a cirurgia de Hartman como vai ter uma recepção do sigmoide uma reto-sigmoidectomia ela é amplamente utilizada é uma cirurgia rápida boa para ser utilizada nesses casos de urgência onde o paciente não fez um preparo intestinal e é uma cirurgia rápida a gente consegue tirar o paciente do quadro agudo com facilidade certo estão me escutando tá tudo certo professor tá joia aqui é uma outra imagem de um paciente que foi submetido Pedro você ligou o microfone que é uma pergunta isso no caso então primeiro vai tentar descompressão com colonoscópio se não der certo vai para a cirurgia ou como é que é Pedro escuta eu perguntei assim a princípio então tenta descompressão com colonoscópio com colonoscopia e se não der certo tenta cirurgia ou como é que é isso aqui ó esse caso que nós estamos ilustrando aqui é um paciente que a gente não conseguiu desfazer o vulvo pela pela retosigmoidoscopia por quê? o paciente já tinha uma cirurgia prévia então ele provavelmente tinha aderência e isso dificultou ainda mais o procedimento e aí com isso a gente teve que levar esse paciente para a cirurgia então ele foi para a cirurgia então a cirurgia não fica não fica reservada somente para os casos de disquemia não fica também reservada para a falha do tratamento endoscópico e para a cirurgia depois daquele paciente talvez que fique vulvulando de forma repetitiva então olha aqui a gente tem aqui um paciente com uma dilatação abdominal uma distensão abdominal mais localizada na região esquerda do abdômen se comparada com a região direita do abdômen e aqui está a cirurgia então a gente fez a abertura abdominal por isso aqui já saltou para fora sendo identificado esse mega colo esse aumento considerável do sigmoide desse paciente então aí aqui a gente vai ter que fazer a cirurgia faz o fechamento do colo retal faz a recepção desse segmento e faz uma colostomia terminal com o colo descendente essa é a cirurgia de hartman é com ela que nós vamos abordar o paciente na maioria das vezes com a complicação do volvo que não teve sucesso no tratamento endoscópico ou que apresenta sinais de complicação seja de dor abdominal perfuração isquemia visualizada colonoscopia é aquele paciente que não está evoluindo bem aqui outra imagem dele né vocês observarem aqui o abdômen como que ele ficou aquele abdômen que era distendido que estava fazendo a distensão era somente o sigmoide a gente já tem aqui um abdômen mais plano sem sinais de distensão e aí a gente ressecou esse segmento certo mais alguma dúvida gente se alguém tiver alguma dúvida eu estou à disposição para responder o professor nesse caso do megacolon tipo assim ele está isso ele está cheio de fezes certo é mais arpa entendi porque eu estaria pensando assim era só tipo entre aspas tirar a obstrução e colocar para dentro mas nesse caso ele não vai voltar o que ele era então tem que ter não ele não retorna a distensão depois que causou essa distensão ela não tem retorno mais mesmo que que a gente tente posicionar antigamente se fazia uma cirurgia que era a sigmoidopexia fazia abertura fazia esvaziamento e dava um ponto fixando o sigmoide na parede abdominal tá a fim de evitar que ele tivesse a torção mas aí isso não resolvia o problema de constipação do paciente tá então esse segmento ele tem que ser ressecado mesmo naquele paciente que fez o Volvo a gente tratou com a reta de uma idoscopia ele saiu bem depois ele ele ativo de forma eletiva provavelmente ele vai ter uma cirurgia também ok beleza mais alguma dúvida gente não? então tá bom então obrigado pela presença de todo mundo e inicialmente a gente não vai precisar eu particularmente não vou precisar fazer a aula quinta-feira no horário do professor Virgínio é chequem com com o professor Baldin né com meu pai também se ele vai querer fazer o uso do horário tá mas eu seguindo a a gente ainda vai ter mais duas semanas então eu tenho mais dois temas para serem abordados então a gente tem bastante tranquilidade para para continuar tá bom obrigado então é tenha um bom fim de noite com as suas aulas com as suas aulas com as suas aulas com as suas aulas